Olha que sonho horrível, o sapo estava enterrado a metade de cabeça para baixo e estava dentro de uma caixa, ele estava vivo? Isso é feitiço brabo, essa turma não cansa de fazer feitiço contra tu não, é mulher? Vamos enfiar neles, vamos enfiar neles, é, enfiar ou colocar, botar, é, porque essa turma não desiste de fazer feitiço, isso é feitiço brabo para você morrer, é, é, sapo enterrado, é, sangue de Cristo tem poder, gente, sangue de Cristo, a gente não tem o que fazer, em vez de fazer um feitiço para ganhar na loteria, fazer um paco com o diabo, para arrumar namorado, namorada e dar no couro, não, vai fazer feitiço para os outros ser destruído, esse sonho mostra que tem alguém fazendo feitiço para você morrer, esse sapo é alguém da tua família, por isso que você está sonhando, está repreendido o satanás, olha, sapo significa pessoa, brutalidade, espírito de brutalidade, a rã, espírito de, é, rã, como é o nome, meu Deus, rã é, 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 espírito de, aqui é, a rã que saiu da boca, né, do anticristo, é, rã está ligada à imoralidade, né, e o sapo, brutalidade, mas esse sapo aí, esse sonho aí do sapo na caixa, aqui ó, o sapo estava enterrado, cadê, cadê, é, o sapo estava enterrado a metade cabeça para baixo, e estava dentro de uma caixa, é, mas está repreendido, tá, isso não é para te assustar não, tá, é, é, não é para te assustar não, isso é, o sonho veio te avisar, que tem alguém fazendo feitiço contra você, tá, o sangue de Cristo tem poder, ó, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, poder para salvar, poder para curar, e para sua glória nos salvar, contra esse tipo de sonho, podemos fazer, é, uma bem cumba, para quebrar a macumba, chamada bem cumba, aos anjos, mas existe também um contra ritual, e aí é onde você tem que arrumar um sapinho, né, é, é o contra ritual do sapo, né, o sangue de Jesus tem poder, eu acredito em Deus, sim, e nada vai pegar em você, porque maior é Deus do que tudo, maior é Deus do que tudo, é, você pode pegar uma caixa, botar um sapo de papel dentro, desenterrar, tá, quebra essa caixa e solta esse sapo de papel, pode fazer isso com sapo de verdade também, você pega uma caixa, bota o sapo dentro, e faz que está desenterrando ele, não enterra ele não, tá, faz que está desenterrando ele, mas eu tenho que enterrar para fazer, não, você faz que está desenterrando, sem precisar enterrar, né, os rituais feitos com sapo, então, papo reto, tá, direto ao ponto, tá, direto ao ponto para você e para quem quiser, aí o ritual de sapo, a gente quebra com bincumba, fazendo o ritual da quebra de macumba com o anjo, também batendo o pé esquerdo e mandando de volta, né, para quem está fazendo isso, se essa pessoa tem muita inveja de você, ela está fazendo isso porque ela não consegue ver você bem, sangue de Cristo tem poder, Satanás, ó, e aí você pode pegar um sapinho de verdade, paga para um guri, o guri acha um sapo, hoje a coisa mais difícil do mundo é achar um sapo, né, é, mas se não tiver, você pode usar um sapinho de gesso, uma estaltozinha de sapinho, ou um outro animal parecido, né, o negócio é achar o sapo, é muito difícil, principalmente em cidade, né, mas quem quer se livrar do mal, né, o cara vai no sítio, eu quero um sapinho, para que você quer esse sapinho? Não interessa, é um sapinho, é, você também, às vezes o pássaro não combina porque são dimensões diferentes, a gente faz com o pássaro também, a gente pega o pássaro e solta, né, mas se não achar um sapinho, você pode achar um animal semelhante, qual o animal semelhante de um sapinho? Um ratinho, qualquer coisa desse tipo, e aí você vai pegar esse sapinho, vai dar banho nele, é, bem, quem acreditar, acreditou, estou te ensinando um ritual, né, e aí você vai numa lagoa e solta esse sapinho, é, entendeu? Uma largatixa, pronto, que é mais ou menos parente, né, primeiro tem a oferta, né, a oferta feita, né, você faz a oferta, e aí faz a chamada bem-cumba, para quebrar a macumba, né, e aí você também pega o sapinho, ou um ser semelhante, como uma largatixa, né, pode ser um peixe, até um peixe serve, você vai lá naquele, onde vende o peixe vivo, compra o peixe vivo, e aí você vai num açude e solta o peixe, é, fala com ele, conversa com ele, eu estou te ensinando técnica de exorcismo, ninguém ensina isso, tá, mas eu estou te ensinando, porque nós queremos que você se dê bem na vida, estou ensinando a você e a todas e todos que querem se dar bem na vida, porque esses feitiços, é, um país que tem tanto feitiço, nunca vai para frente, me mostra um país que tem muito feitiço, que vai para frente? Nenhum, é, um lascando o outro no feitiço, assim, se você não gosta de alguém, alguém está se dando bem, então você pede aos seus espíritos para se dar bem também, para ganhar dinheiro, mulher, homem, o que você quiser, mas não, o cara vê alguém se dando bem, e meu amigo, aí faz um feitiço para o cara morrer, que isso é feitiço para o cara morrer, é, tem onde costurar a boca, veja aí, né, que eu falo, sou feitiço feito com sapo, é, e costura a boca para o sapo morrer seco, e a pessoa morrer também, nesse caso aí é pior ainda, enterra na terra, de cabeça para baixo, né, então eu estou ensinando direitinho aqui, para quem acreditar, quem não acreditar, fique na sua, porque tem muitas coisas entre os céus e a terra, que a gente não sabe, cada um tem sua área, né, a minha área não é a libertação, então eu estou ensinando, faça a bencumba, ou mande a gente fazer, a gente faz, tá, é, amanhã é mais a questão do peixe, amanhã eu só vou fazer uma bencumba, né, mas é a questão do peixe, amanhã, mas posso fazer no sábado, né, no sábado, é porque amanhã é um dia muito forte, muito maravilhoso, amanhã é, amanhã é um dia muito forte, é, querem matar ela, né, pastor, querem, mas não vai matar, tá, então você lembra do sonho, e aí você vai dizer, está repreendido Satanás, volta, para quem te invocou, espírito de morte, de doença, estão sendo invocados contra mim, então peguem quem invocou, em nome de Jesus, saem de Cristo, tem poder Satanás, aí você senta, manda o demônio de volta, se você sentir, e quiser, entre em contato conosco, faça a doação da cesta básica, tá, e tem esse ritual do sapo também, que na cidade é muito difícil encontrar um sapo, mas você pode encontrar um animal semelhante, que animal semelhante seria? como é o nome? uma lagatita, uma lagatita? é uma lagatita, é, vai dizendo aí, vai, pode ser qualquer outro animal, a gente também faz isso com aves, mas nesse caso não combina a ave, não combina com o anfíbio, é, é, então se conseguir o sapo, ou uma lagatita, você bota numa caixinha, trata ela bem, conversa com ela, é, é, eu faço sim, pode mandar que eu faço, faça sábado, tá, é, amanhã a gente está se concentrando no peixe, hoje e amanhã, é, puxa, aí você pega esse sapinho e vai para uma represa, um lugar que tem água boa, aí você diz, abençoado seja você, sapo, aí você solta, pode ser também de papel, pode ser, é, de plástico nos combina bem, o plástico está muito ligado à falsidade, né, pode ser de papel, é, você imprime um sapinho de papel, um adesivo, alguma coisa, um bonequinho, e você pode fazer esse mesmo, você bota numa caixa, trata bem, conversa, chama-se astral dos sonhos, dá uma olhadinha aí, astral dos sonhos, e aí você tem que soltar na lagoa, tá, mesma coisa do, do anjo preso, tem um ritual para soltar o anjo, né, aí tem um ritual feito com animal, não é maltratando animal, nem matando animal, nada disso, é, um outro ritual, tá, é, esse sonho é pesado, velho, esse sonho é muito pesado, mas o sangue de Cristo tem poder, todos digam comigo, está repreendido esse sonho, em nome de Jesus, como ela contou para nós, então somos sacerdotes, todos nós juntos, somos igrejas, a igreja onhanha, né, então nós podemos, como igreja, não como indivíduo sozinho, dizer, está repreendido o sonho na vida desta irmã, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo de Deus, está repreendido, sangue de Cristo tem poder, Satanás, caia por terra, em nome de Jesus, canta comigo, caia por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor, caia por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor, caia por terra agora, todos os inimigos de Deus, Satanás, você está derrotado, pelo sangue de Jesus, O sangue de Jesus tem poder, tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, poder para salvar, poder para curar, e para a sua glória nos levar, você está protegida pelo poder de Deus, bate o pé esquerdo no chão, vai, bate, bate de novo, está protegida em nome de Jesus, e diga assim, Satanás, bate em retirada, você está derrotado, eu te amaldiçoo, amaldiçoe, você não vai fazer nada contra mim, nem contra ninguém, que é meu, o sangue de Cristo Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, volta-te, volta-te, para quem, te invocou, eu não tenho nada contigo, eu não tenho nada contigo, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, poder para salvar, poder para curar, e para a sua glória nos levar, Satanás, você está derrotado, eu te amaldiçoo, você não vai conseguir fazer nada contra mim, nem contra a minha família, bate o pé esquerdo no chão, e diz assim, o sangue de Cristo tem poder, maior do que Deus, ninguém, maior do que Jesus, ninguém, 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 maior do que Deus, ninguém, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, me proteja, Satanás, bate em retirada, que o sangue de Jesus, caia sobre ti, você não é mais forte, do que o sangue de Jesus Cristo, você não é mais forte, do que o sangue de Jesus, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, Espírito de inveja, vai gente, isso é uma guerra, Espírito de inveja, eu e minha casa, seremos felizes, 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 amém, diga amém, eu e minha casa, seremos felizes, eu e minha casa, seremos felizes, eu estou brindada, Eu estou brindado pelo sangue de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Amém, amém e amém Não aceite, eis que vos dou poder Para pisardes, serpentes e escorpião E toda a força do maligno E nada vos fará dano algum Diga, diga, diga Deus me deu poder Para pisardes, serpentes e escorpião E toda a força do maligno E nada me fará mal algum Volte para quem invocou O mal que foi invocado Caia no abismo Em nome de Jesus Todos que cavam o abismo Todos que cavam a cova, caia nela Em nome de Jesus Minha casa está protegida Pelo poder de Deus Quem concorda comigo Ore um Pai nosso Pai nosso da guerra Como a tu, Satanás Do teu próprio veneno É coisas mal Que tu me ensinas Caia por terra, demônio Em nome de Jesus E nada vai me atingir Nada Porque Deus está comigo O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tua vara E o teu cajado me consola Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E meu cálice se transbordará Certamente que a bondade E a misericórdia de Deus Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Amém Espírito Santo de Deus Proteja todos Tá? Todos Se eu puder ajudar Fazer o ritual Da bem cumbia Eu faço toda sexta-feira Me procure E eu faço E nada vai te atingir Porque grande é Deus Tá? Agora reaja Não é pra você ter medo não Hã? Não é pra você ter medo Você respeita o diabo Mas o diabo lá na dele Você não Não vai Ninguém Vai ficar com medinho do diabo não Porque você tem Jesus Não é porque a gente é forte É Jesus É Jesus O Nazareno É Jesus O Filho de Deus É Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E sua vida me deu Então que o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Vos abençoe Vos ilumine Em nome do Senhor Jesus O diabo Está derrotado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito de Deus Isso é uma guerra espiritual É Isso é uma guerra espiritual Mas nesta guerra Jesus é o nosso capitão É Que vai avante É Os guerreiros Se preparam Para a grande luta É Jesus É Jesus O capitão Que avante Os levará A peleja Dos remidos Marcha em pro-luta Certa que a vitória Alcançará Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Eis os batalhões De Cristo Prosseguindo Avante Não os ver Com que valor Combatem Contra o mal Podes tu Ficar Dormindo Mesmo Vacilantes Quando Atacam Outros Abelial Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Moroar Dar-te Pressas Não Vaciles Hoje Deus Te chama Para Vir Espelejar Ao lado Do Senhor Entra Na batalha Onde Mais O fogo Enframa E peleja Contra Viu Tentado Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Sangue de Cristo Tem poder Para nos dar A vitória Sangue de Jesus Tem poder Tem poder Para nos dar A vitória O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Para nos dar A vitória O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Para nos dar A vitória O sangue de Jesus tem poder, tem poder Para nos dar a vitória Amém?